Chega de ativar o modo carinhoso Vou ligar o modo safado, estilo venenoso Hoje eu quero mais que carinho e atenção Fazer amor gostoso com pegada e emoção Pra ser um cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho e a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Para ser um cara perfeito tem que saber os dois lados A hora de ser santinho, a hora de ser safado Beijinhos e abraços é maravilhoso Mas o bom mesmo é saber fazer gostoso Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Eu hoje estou no veneno Eu vou pegar você de jeito O quarto vai ficar pequeno Minha pegada é sem defeito Minha pegada é sem defeito Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicadrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Dilma, a voz de ouro Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Eu vou te esquecer Oh, sem mim Música E se seu coração frio, beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria, nosso clima varia Já já fico doente, sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia De uma a voz de um Sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Ah, pra voltar de novo não tem morno De uma aozinha Chegou pra mim Beijando minha boca, me passando mel Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim De uma após de um E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não botei fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim Olha a gente bagunçando a cama de novo Bem na hora que tá dormindo a língua do humor E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro rato A gente não dá certo juntos Nem muito menos separados E recaída vai Recaída vem Se a gente é atual, se é ex, se é caso Ninguém sabe bem Recaída vai Recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama Ninguém larga Olha o contador de reencontros passando sem E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de reencontro de reencontro do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro rato A gente não dá certo A gente não dá certo junto A gente não dá certo junto Nem muito menos separado E recaída vai Recaída vai Recaída vem E quando a gente briga, desbriga na cama Ninguém larga, ninguém larga, ninguém Olha o contador de reencontros passando sem E quando a gente briga, desbriga na cama No início foi assim, terminou tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem fui eu, quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu saía pra onde ela tava Cada beijo no rosto, outra boca tava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória E implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu sou preso na sua vida, era só liberdade provisória É, a primeira parte eu te digo que já sai de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos quarenta e cinco do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua beijando uma outra pessoa Aí nos acréscimos eu falo como isso passa Vitamina de quem sofre começa com a sede de cachaça Chifre, molho e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, molho e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, molho e água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, molho e água dura É só beber que cura, é só beber que cura Dilma, a voz de novo É, aos quarenta e cinco do segundo tempo vem a parte boa A boca que era sua beijando uma outra pessoa Aí nos acréscimos eu falo como isso passa Vitamina de quem sofre começa com sede e cachaça Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chips e mole, água dura É só beber que cura É só beber que cura E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde é eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, eu tô mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta a menos ser De uma a voz de um Até onde é eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, eu tô mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe Que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta a menos ser De uma a voz A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sonriso Que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu amo teu E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu amo dela Meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado por quem não Quis me amar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só o copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora de voltar E sem ter hora de voltar pro bar Eu vou seguir carreiração E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo A voz de ouro A voz de ouro Tá compensando mesmo é beber sozinho Só o copo na mesa Tô mais feliz com a minha cerveja Tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora de voltar pro bar Eu vou seguir carreiração Eu vou seguir carreiração E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo Que eu tô mal Ouvi o final Eu vou seguir carreiração Eu tô trocando repertório Aqui na minha cama O meu show segue normal Participação especial Eu sei que você nem gosta de tocar No nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo E não te machucar à toa Pode confiar em quem melhor que ele Pra saber dizer Principalmente que não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer O que ele fez O que ele fez O que ele fez Um forte abraço Meu parceiro Neto Sangues Cláudio Anuções Vamos juntos Dilma Dilma a voz Dilma a voz A voz de ouro Ninguém melhor que ele Pra saber dizer Principalmente que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar para não fazer E no final pega na mão e agradecer Por que ele fez A desgramada me deixou na rua Feito um cão sem dono Eu fui encontrado no bar Em total abandono Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê Morrendo de beber A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu estou sofrendo Depois que ela me deu um fora Essa cachaça pra dentro Até a garrafa chora Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu um fora Ai, 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 ai Essa cachaça pra dentro Até a garrafa chora Ai, 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 ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não aguento Cheirando a cachaça Sozinho na manguaça Amando ela agora só em pensamento Curtindo a deprê Morrendo de beber A minha cara de ressaca A minha cara de ressaca Mostra o tanto que eu estou sofrendo Depois que ela me deu um fora Ai, ai, ai Essa cachaça pra dentro Até a garrafa chora Ai, ai, ai Quando vê meu sofrimento Depois que ela me deu um fora Ai, ai, ai Essa cachaça pra dentro Até a garrafa chora Ai, ai, ai Quando vê meu sofrimento Outro abandono desse eu não aguento Tchau, 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 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto